Esse showroom lindo que você tá vendo é aqui da Italino Ipiranga, loja enorme, bonita e com novidade, né? É isso aí, linha 2013, a nossa loja tá de portas abertas, lhe aguardando pra conhecer essa loja maravilhosa, vai deixar sua casa cada vez mais linda, Ana. Isso aí, a gente tá trocando showroom e tem um ambiente ainda que tá restando pra venda. Tem um, vendeu tudo, é o último, você tem que aproveitar, vamos lá. Esse dormitório de solteiro incrível, tá com preço super especial, tá por R$ 5.970, ele tem um beliche, portas de correio em vidro, sua casa vai ficar cada vez mais linda e mais fantástica um dormitório desses. Gente, vale muito, muito a pena, descontasso mesmo. Agora vem até a loja conhecer as novidades da Italino, tá? Porque tá show. Agora vamos falar também das condições especiais. É isso aí, linha 2013, muitas cores diferenciadas, muitos acessórios, você vai se surpreender com a Italino Ipiranga e só aqui na Italino Ipiranga você garante uma condição especial que a gente tá anunciando. Você tem 100 dias pro primeiro pagamento, paga em 10 vezes e aqui na nossa loja a gente vai dar um diferencial pro cliente Store TV, garante 10% de desconto nessa condição. Com essa condição? Com essa condição ganha isso. Chegando aqui dizendo eu vi na Store TV, tem 10% ainda? Exatamente, tem que dizer que viu na Store TV, garante 10% nessa condição. Existem outras condições também se você tiver interessado em negociar com a gente, tem Construcar, quer negociar à vista, tem um descontaço, você vem e fala direto conosco que a gente vai se fazer um bom negócio, pode ter certeza. Com certeza absoluta, é um negócio maravilhoso. Aqui na Ipiranga? Na Ipiranga 7.180, telefone aqui da loja 333-645-835, tem estacionamento aqui na frente, você vai adorar. Italino Ipiranga, corre e aproveita!